É agressão, física, psicológica, chantagem. Falava que eu não era bom cozinheira, que eu não limpava a casa, e não deixava eu ter celular, contato com a família. Como se não bastassem todas as agressões, a nossa personagem ainda teve que tomar uma decisão que até hoje dói muito nela. Grávida de um outro homem, resolveu doar o próprio filho, logo após o nascimento, ainda na maternidade. Essa era a condição para que o ex-marido a aceitasse de volta. Você se arrependeu dessa decisão de ter doado o seu filho? Sim, lógico. Porque não valeu a pena voltar para ele. A mesma coisa. As agressões continuaram? Sim. As agressões continuaram, as chantagem também, psicológicas, as ameaças. O que foi o seu sentimento de mãe? Você chegou a ver o rostinho do seu filho? Sim. Uma vez só. Só na hora mesmo do parto. Com cicatrizes que só o tempo vai amenizar, hoje está acolhida em um local seguro, longe do ex-parceiro, para recomeçar a vida. Mas esse não é um passo fácil. Muitas vezes, o medo e a vergonha de se expor pesam mais do que as agressões em si. E as vítimas acabam não contando para ninguém o que estão vivendo. Procurar por uma ajuda oficial, então, para fazer a denúncia, como a polícia ou a justiça, menos provável ainda. Mulheres que já podem, por meio de uma parceria entre a Polícia Judiciária Civil e o Judiciário de Mato Grosso, solicitar a medida protetiva online sem ter que ir a uma delegacia. Está à disposição também o aplicativo SOS Mulher MT, um botão do pânico virtual, que ao ser acionado, encaminha a viatura policial mais próxima para o socorro. Tudo de forma rápida, discreta e segura. Desde o seu lançamento, já foram 940 solicitações e 50 acionamentos. Significa que 50 vítimas estavam em situação de risco, que poderiam resultar até mesmo no feminicídio. E com o uso do aplicativo, o acionamento do CIOSP e o atendimento das forças de segurança, esse crime mais grave foi evitado. Então, eu falo sempre, o aplicativo SOS Mulher é um avanço e nós temos que utilizar e expandir para o Estado inteiro. Eu posso não estar sendo vítima, mas uma pessoa próxima, um vizinho, um parente, um amigo, pode estar sendo vítima. E nessa situação, eu já tendo o aplicativo em mãos, eu poderia muito bem estar ajudando, auxiliando, sem precisar ir na delegacia, sem precisar se expor. Nossa vara tem, em média, umas 150 solicitações de medida protetiva de urgência em um mês, em um mês e meio. Então, imagina quantas mulheres estariam deixando de estar presencialmente numa delegacia e já fazer por meio do aplicativo. E para oferecer um atendimento especializado às vítimas de agressão, a Justiça de Mato Grosso criou ainda a Ouvidoria da Mulher, um canal de comunicação que recebe denúncias e oferece orientações. Em Mato Grosso, 51 feminicídios já foram registrados esse ano. Não permita que a situação chegue a esse ponto. Denuncie!